A geometria, ela interessa muitos artistas nesse momento, principalmente na década de 50, 50 e 60. Acontece que alguns artistas utilizaram esse vocabulário geométrico, mas sem fazer parte de alguma agremiação. Quer dizer, eles nem se ligaram aos artistas concretos e nem aos neoconcretos. Eram artistas que estavam interessados em outras coisas, mas que usaram a geometria como método de composição de uma obra. Um exemplo de artista que usou muito a geometria, ou elementos geométricos, foi o Volpe. Mas ele não estava interessado propriamente na geometria. Ele usava a geometria como uma desculpa para criar composições. Ele estava interessado em outras coisas. Por exemplo, ele mesmo preparava a tinta dele, a partir de gema de ovo, os pigmentos que ele queria usar. Ao mesmo tempo, a gente vê as pinceladas, pelo menos ao vivo, quem vier aqui pode ver as pinceladas, as transparências. Quer dizer, existe aí uma manualidade, uma presença do artista que os artistas concretos não tinham. Para eles, quanto menos aparecesse o trabalho do artista, a mão do artista e o rigor de um pensamento matemático, melhor. O que é muito distinto do que o Volpe faz, que é um trabalho extremamente manual e sensível. A Pinacoteca tem um programa mais extenso do que essa exposição, que é um programa de contar uma história da arte no Brasil. Então, uma pessoa que queira ter uma noção sobre o que aconteceu no Brasil entre o período colonial e os anos 50, na 1950, se ele vier à Pinacoteca, ele pode acompanhar essa narrativa. Quer dizer, como a arte foi mudando, como o Brasil foi se adaptando e como os artistas brasileiros ou residentes no Brasil foram produzindo. Então, essa exposição de arte construtiva na Pinacoteca, ela dá continuidade a essa narrativa. A nossa intenção é, no ano que vem, ter uma exposição que dê continuidade a essa. Quer dizer, que a gente avance nos anos 60 e 70 para deixar claro para o público brasileiro, para o público de turistas, enfim, estrangeiros e também visitantes de outros estados, essa narrativa. Quer dizer, a possibilidade de entender uma história da arte por meio dessas obras da Pinacoteca. Eu acho que é legal falar que aos sábados a Pinacoteca tem entrada gratuita. Acho que é importante porque isso incentiva as pessoas a virem. E que tem muitas exposições acontecendo concomitantemente. Então, sempre vale a pena checar a programação da Pinacoteca.